Salve rapaziada, Peterson Thomas aqui na Praim, em São Chico, um lugar onde eu treino quase todos os dias. Para falar um pouquinho da prancha da Ulmeric, a Fever, que é um modelo muito irado, muito maneiro, que eu tenho usado aí nas últimas tripes, principalmente na trip que eu fiz agora para a Indonésia. A Fever é um modelo que surgiu das misturas dos modelos da Ulmeric, da Hulk 15, da MBM e da Proton. É um modelo que a galera tem usado muito para a Patrick Kudalska, a Plunerkopf, o Mineirinho também está usando, o Yuri Gonçalves. Todo mundo que surfa com ela, na verdade, sente que ela é uma prancha bem rápida. Ela é uma prancha que tem o single concave, praticamente nela toda, principalmente na área central. E também é uma prancha que tem um rocker não tão acentuado. Ela tem um rocker mais baixo, principalmente esse rocker do meio para frente, do meio para o bico, que acaba facilitando o surf com essa prancha. É uma prancha que tanto o surfista intermediário quanto o profissional, a nível de WTS, consegue surfar com ela. Devido ao concave, ela é uma prancha que tem bastante velocidade e ao mesmo tempo ela é muito versátil. Eu costumo dizer que ela é uma prancha bem sólida, porque consegue fazer algumas curvas grandes, algumas manobras grandes e ao mesmo tempo também consegue fazer manobras progressivas com ela. Esse single concave gera muita velocidade e ao mesmo tempo muita segurança nas curvas e nas manobras aéreas. Eu sinto que é uma prancha que eu consigo zumbar em ondas em até um metro e meio para mim. Essa minha prancha aqui é uma 5,7. Tem 23,4 litros. Deve ter aproximadamente 18,5 litros. E ela tem a bordinha, uma bordinha não tão caída. Ela tem uma borda um pouco mais box, que é a borda mais inteira. E particularmente eu gostei muito dela. É uma das melhores pranchas que eu tenho surfado durante esse ano aí. Inclusive é a prancha que eu consegui dar o corruptiflip da sequência do mês ali na revista Hardcore. Eu sou um turista que tem um nível já nível médio a profissional de surf, porque devido a essa velocidade, a esse ganho nas curvas, não é recomendado para quem está iniciando. Tanto porque as dimensões da Almer, ela exige que seja um pouco mais do limite do volume. E também porque é uma prancha muito rápida. E a velocidade em excesso, para quem não consegue controlar a prancha nas curvas, pode dificultar bastante o surf em algumas condições. Mas a saída de água na rabeta dela é mais acentuada. Ela tem um pouco mais de quique aqui e um pouco mais de saída da água. Então acaba que essa característica na Fulver faz com que ela não perca essa verticalidade, essa facilidade de poder dar aéreos, dar manobras progressivas. Quem tiver afim de comprar a sua Almer, quem é distribuidor da Almer no Brasil, é a SRS, o Shaper Rodrigo Silva, que finaliza elas aqui no Brasil. Vou mandar uma mensagem lá no Instagram, CI, Channel Eisen Brasil. E quem tiver por Joinville ou região, não tem arroba com o Surf House, lá com o Jackson ou com o Christian. Só chegar lá que a galera vai poder te ajudar. E é isso, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma merriqueira, um modelo que eu estou desenvolvendo junto com o meu Shaper Rubik Silva. E é isso, valeu raça, até a próxima, é nóis, fui! Essa é a pressa desesperada, hein? Calma, cara, bota a pressa. Vai, Shaper, vai lá, deixa a câmera aí.